Investigadores da Autoridade para a Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, NTSC, estão a averiguar as causas da queda de protótipo da nave espacial da Virgin Galactic durante um voo de ensaio. Segundo um responsável daquele organismo, o facto de os destroços estarem espalhados por uma área de cerca de 8 quilómetros indica que a nave se fragmentou durante o voo. Descobrir onde caíram os fragmentos ajudará os investigadores a determinar onde e como a fragmentação se deu, acrescentou. Enquanto investigamos, não existe nada que impeça o operador de continuar a voar e a fazer o que quiser. Se, entretanto, descobrirmos algo que nos chama a atenção, em vez de esperar pelo vindo das investigações, emitiremos de imediato recomendações, como, aliás, frequentemente fazemos. No acidente, um dos pilotos teve Marte imediata e o outro sobreviveu, mas encontra-se em estado crítico. Richard Branson, o dono da Virgin Galactic, disse que adoraria levar o projeto de turismo espacial até ao fim, mas apenas se conseguirem descobrir o que originou o acidente. Obrigado. Obrigado.